Bom saber sobre racismo religioso Marina, por que você não está de uniforme hoje? Por causa da minha religião Religião? Qual é a sua religião? Eu sou do candomblé Ela é macumbeira? Minha mãe diz que macumba é do mal Ei pessoal, o que está acontecendo? Por que vocês estão agredindo a Marina? Isso é racismo religioso Vocês não podem discriminar uma pessoa por causa de sua religião Candomblé é uma religião? É sim, é uma das religiões de matriz africana No começo do século XVI, pessoas de várias partes da África foram trazidas à força para o Brasil como escravas Por meio de crenças e rituais, conseguiram manter com muito esforço parte da cultura Foi assim que as religiões africanas se construíram no Brasil O que eu não entendi foi porque a senhora falou racismo religioso Por que racismo? É racismo porque é uma discriminação contra a tradição de um povo É direcionada às práticas religiosas fundadas por pessoas negras Ao longo dos séculos, os negros, suas crenças e cultura foram desumanizados e marginalizados E essa discriminação, infelizmente, ainda existe Não podemos relacionar as religiões de matrizes africanas a coisas ruins Quando fazemos isso, estamos cometendo racismo religioso E isso é crime As religiões de matrizes africanas respeitam a natureza, as pessoas e a comunidade que está em volta Promovendo sustentabilidade, saúde pública e educação Toda essa riqueza cultural deve ser respeitada Eu não sabia Eu também não, desculpa Marina Marina, a minha avó é da Umbanda O meu pai é ateu Eu vou para os cultos na igreja evangélica com a minha mãe Eu sou budista Racismo religioso não pode ser tolerado Se você foi vítima ou presenciou algo, denuncie Diz que sem Todas as religiões devem ser respeitadas Bom saber